Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Sté e hoje eu vou mostrar pra vocês um livro muito especial da minha coleção que entra pra série de pílulas, já que esse livro é um também que eu tô lendo aos poucos. Ainda tô lendo ele, já li bastante coisa, mas ele é realmente um livro especial pra mim e eu quero mostrar ele pra vocês, tipo, o quanto antes possível. Então o livro que eu quero falar pra vocês hoje é o The Art of Disney Golden Books. Esse livro é um copilado de livros de ouro da Disney, os grandes clássicos, como eles foram feitos, como que surgiu essa coisa do Walt Disney, fazer livros da companhia do Walt Disney, fazer livros e como é toda a direção de arte, toda a história. É muito interessante, quando eu vi esse livro, eu comprei ele durante o meu intercâmbio, mas ele tá disponível pra comprar no Brasil também. E quando eu vi na Amazon, eu fiquei enlouquecida, eu queria muito ter esse livro e ele significava muito pra mim. Então foi importante tê-lo dentro da minha coleção e eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o porquê. Uma vez o Walt Disney disse que existe mais tesouros dentro de livros do que em todo o tesouro dos piratas da ilha do tesouro do Peter Pan, né? E que o melhor disso é que você pode aproveitar todas essas riquezas todos os dias da sua vida. E The Art of Disney Golden Books é mais ou menos o resumo disso. É realmente um livro que é pra adulto, não é pra criança, porque ele mostra várias etapas diferentes ali das produções da Disney, desde Branca de Neve até um dos mais novos, se eu não me engano, que tem no livro, é Frozen, que foi o último a ser lançado. Então tem coisas bem novas também, é um livro bem atualizado, ele foi lançado em 2014, então tem algumas coisas até esse ano. E realmente, acho que a parte mais legal de ter esse livro é porque ele fala um pouco de roteiro, fala das inspirações, e toda essa magia que a gente carrega com a gente que só a Disney pode falar, né? Ele diz que a história dos livros da Disney começou em 1933, então imagina, de 1933 até 2014, quantas coisas tem ali. E apesar de vocês saberem que eu gosto muito da Disney, tiveram várias coisas dentro desse livro que eu ainda não conhecia, algumas obras que passaram batidas, que são coisas que não são, como as princesas, por exemplo, que ficam tão em evidência mesmo depois de tantos anos de produção, né? Pensar que a Alice já fez mais de 60 anos, então assim, realmente é um livro que sintetiza toda essa magia e traz pra gente cada detalhezinho. É um livro que eu adoro ter na minha estante e eu acho que valeu super a pena. Não é um preço tão amigo, hoje você acha ele por 130 reais na Amazon. Na época, acho que com a conversão do dólar, ele saiu uns 80 reais, mais ou menos, porque eu comprei no meu intercâmbio dos Estados Unidos. Mas eu digo pra vocês que mesmo 130 reais, que foi o preço que eu vi da última vez que eu pesquisei sobre isso, é realmente um preço que vale a pena pra vocês. Comprem, porque é sem arrependimento. Se você é fã da Disney, você não pode deixar de ter esse livro na sua coleção. Não, 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 não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do The Art of Golden Books da Disney, que é realmente The Art of Disney Golden Books, que é um livro bem importante pra mim, ele tem um lugar super especial ali na minha prateleira, porque realmente ele conquistou esse lugar, porque ele é um livro bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, e se tem algum outro livro que você já viu na minha estante, pelas fotos, pelo Bookshelf Tour e tal, e você tem muita curiosidade de saber, eu ainda não mostrei nas pílulas, deixe seu comentário pra eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo!